Olá, meu querido irmão aqui do canal do Filho Pródigo. Hoje eu venho recomendar mais um livro aqui no nosso canal. O livro de hoje é A Bíblia no meu dia a dia. Esse livro que foi escrito pelo Monsenhor Jonas Abib, conhecido como Padre Jonas da Bíblia, né? Ele brinca no começo do livro, as pessoas confundem o Abib com Bíblia, do Padre Jonas Abib. Esse livro, a versão que eu tenho aqui é de 2009, é a 60ª edição, publicada pela editora Canção Nova. É só entrar na loja deles, loja.cancionova.com E eu conheci através do canal da Canção Nova, que eles têm um programa também, que é da aplicação, no dia a dia, na prática, de como usar esse livro. E esse livro aqui, ele nasceu do esforço do Padre Jonas, de trabalho catequético dele. Foi escrito em 1978, inicialmente o nome do livro era A Bíblia Foi Escrita Pra Você, que tinha como principal objetivo a formação, né? A catequese dos jovens com quem ele trabalhava. Então, ele criou um roteiro, né? Uma pedagogia, um modelo de leitura, um plano de leitura da Bíblia, que está aqui nesse livro, contando algumas peculiaridades sobre cada um dos livros sagrados. Tem até na página 50, por exemplo, que ele vai falar em que ordem que a gente deve ler a Bíblia. Ele recomenda, por exemplo, ele não usa a ordem, que é a ordem de impressão dos cadernos, né? Ele começa com a primeira carta de São João, que está aqui no final da Bíblia. E aí ele explica o motivo por que ele começa com a primeira carta de São João. Além disso, ele explica que a Bíblia tem 73 livros, né? Ela é uma biblioteca. Então, dentro desse plano de leitura, ele vai esclarecendo por que escolheu essa ordem. Existem muitos planos de leitura da Bíblia. Ele desenvolveu esse com um intuito catequético, de maneira mais simples. A verdade é que eu notei, porque eu usei esse método, eu apliquei para mim. E eu posso afirmar que essa proposta funcionou muito bem, pelo menos assim, eu conseguia evoluir muito rápido, ia avançando nos capítulos, e ao mesmo tempo a palavra de Deus ia penetrando no meu coração, pelo modelo de leitura que ele faz. Ele até explica que a palavra de Deus é um alimento. Ele precisa ser saboreado. Ele até tem um capítulo espetacular aqui no final, que é o capítulo 73. Ou melhor, está na página 73, que é a ruminação da palavra. que ele vai explicar que a palavra de Deus tem que ser saboreada, como está escrito aqui. A gente tem que degustar o que Deus está querendo nos dizer. E aí ele explica como esse método é feito, que são em cinco etapas. Mas a gente termina avançando de uma maneira muito especial, toma muito gosto pela leitura dele, por causa desse livro, do método, da explicação dele. Eu acostumei a ler a Bíblia com essa caneta aqui de quatro cores, porque aí eu vou marcando, vou escrevendo, vou assumindo para a minha vida tudo o que o Senhor está querendo me dizer com aquela palavra. E eu recomendo esse livro aqui para todos, porque é a história da nossa salvação. E eu acho que os católicos, a gente vive um tempo muito difícil na humanidade. Eu acho que os católicos terminam que a gente não lê muito, não tem muita intimidade com a palavra do Senhor. E a gente precisa, é uma arma de guerra, é uma coisa que nos deixa muito mais fortes para combater o tempo que a gente vive. E ler a palavra de Deus, ao mesmo tempo que é um esforço nosso, nos enche da graça do Senhor, nos torna mais íntimos do Senhor. Essa aqui já é a minha segunda Bíblia da Editora Ave Maria, porque é a que eu gosto mais de ler, mas por causa dela eu terminei comprando outras Bíblias, fazendo comparação de traduções, enfim, estudo junto com meu marido, porque realmente desperta em nós esse amor à palavra de Deus. E para finalizar, o Padre Jonas fala que ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, é alguma coisa que você tem que fazer todo dia. Se a gente toma banho todo dia, a gente tem que fazer esse esforço de ler a palavra de Deus, que ela nos purifica, nos limpa também. E se a gente come todo dia, a gente também tem que se alimentar da palavra do Senhor, para que a gente possa ficar mais forte. Tá bom, meus irmãos? Essa versão que está aqui comigo é a 60ª edição do livro, é de 2009, mas eu imagino que eles devem ter outras versões. E ele é pequeno, ele tem só 96 páginas, e ele explica que tem toda a sequência de leitura, tem um gráfico com a sequência de leitura. vale muito a pena. Ele é barato, deve custar, sei lá, uns 12, 13 reais, e vale muito a pena, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.